O que é o Barreto? O que é o Barreto? O que é o Barreto? 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 Vai para a cobrança, prepara-se, Danilo Sacramento. Ali a arbitragem, o primeiro assistente, o segundo assistente, o Alex Ang Ribeiro. Agora autorizando a arbitragem para a cobrança, Danilo Sacramento de perna trocada, primo dobrado para o Barretos. A bola fechada. Chegou a zaga tirando o Garute. Tenta sair jogando o time de Barretos. Vai pelo lado direito. Nova falta marcada. Já foi pego ali o camisa número 7 da equipe do Barretos, o Pikachu. Quem entrou ali na marcação foi o Rodrigo Soares. Vai rever o lance. O calço em cima do jogador da equipe do Barretos. Falta marcada. E ele está sentindo que a queda foi grande ali do Pikachu. Normalmente essas quedas acontecem no deslocamento do ombro. Sempre a preocupação. Não só choque de cabeça, né, Marcelo Figueiredo. Também essas quedas que normalmente dá a luxação. É, o ombro direito. Aí tem que respirar fundo, colocar no lugar e talvez conseguir seguir no jogo. Porque é bastante complicado essa situação, mas uma contusão muito comum em jogadores de futebol. Agora resta saber se ele vai ter condição, né, de continuar na partida, ainda muito no começo. Mas como é atleta, jogo decisivo, imagino eu que vai conseguir superar a dor. E apoiou, justamente você vê que eu apoio ele lá. Ele está fechando ali na posição. Dói. Eu também. Para colocar no lugar, dói muito, hein, Marcelo? Já passei por isso, Borges, também. Dói bastante. Só que eu não sou atleta, né. Eu fiquei chorando mesmo. Mas parece, não sei não, pela reação do Pikachu ali. As imagens mostram. Não sei se ele vai conseguir, não. Vamos aguardar. O Lincoln, o Wilson, o Wilson Tatei, já colocou aí o pessoal aí para dar um aquecimento. Porque se não der para o número 7, o Pikachu, já tem gente no aquecimento, né, Lincoln? Verdade. Já está praticamente todo, quase que o banco inteiro da equipe do Barretos no aquecimento. O time que tem 7 jogadores do banco de reservas, 6 de linha e o goleiro. Vamos ver aí como é que está a situação do Pikachu. E se o técnico, o Wilson Tatei, já vai ter que fazer a primeira alteração logo no início da partida. Ô, Borges, para que é mais ou menos a nossa idade e lembrar que o Beckenbauer jogou uma semifinal no México contra a Itália em 70, sem ombro, né. Com a tipoia, né. E prepara-se o time do Barretos, que ganhou o esquentaio. Vamos chegando a 8 minutos, primeiro tempo. Estádio Fortaleza e Barretos, 0 a 0. Vale-vaga em semifinais. Na cobrança fechada, chega a zaga, tira o Rodrigo Soares. Vai ganhando lateral a equipe do Barretos, aqui pelo lado direito, com ele, Cordeiro. E o Pikachu aqui vai um mês, se volta ou não volta. Está voltando aí, ô Lincoln Chaves? Acabou de voltar o Pikachu. Olha, boa chegada no fundo agora do Norton. Pitou, cruzamento na área do Taubaté, saiu bem, goleiro no Maurício. Já sai jogando lá direito, sai jogando com o Carlinhos. Tem bastante campo ali, o Pikachu já está na marcação. Passe curto, tocado de bola na frente do Raim Diego. Tentou a bola para o Carlinhos, voltou a bola no meio para o Danilo Sacramento. Vai receber a bola aqui no meio. Já abriu a bola com o Rodrigo Soares. Pitou, cruzamento, agora passou, desfile de cabeça do Jorge Mauá. Agora a perna nele fundo. E o jogo, hein, Marcelo? 9 minutos, 0 a 0. O time do Taubaté parece um pouco mais tranquilo. Apesar de ser o visitante, o Barretos, obviamente, aqui nos primeiros 5 minutos, tenta fazer valer o mando de campo. O Taubaté parece um pouco mais organizado, um pouco mais tranquilo. Chegou duas vezes ali, o goleiro, o Juninho não teve grande trabalho ainda, assim como o Maurício. Mas, de qualquer forma, o Taubaté está rondando um pouco mais a área da equipe de Barretos. Parece um pouco mais organizado ali, mais tranquilo. E até mesmo, quem sabe, como joga fora de casa, mais afeito a, eventualmente, um empate e levar para os pênaltis. Embora tenha chegado um pouquinho mais à frente do que a equipe mandando. Já, já, confirmação para a gente de São Caetano e Santo André, jogo que começou às 4 da tarde no ABC Paulista. E aí, estamos aguardando essa partida para a definição de quem será o adversário de Barretos ou Taubaté. E você no Facebook conosco, facebook.com.br, TV Brasil, está aí na sua tela. O Twitter na Vô BBC Esporte também. E aí no portal www.abc.com.br. Mande a sua resposta aí para a gente. Mande o seu toque para a gente aqui, com certeza, nesse Campeonato Paulista A2. Tentativa de bola do Danilo Sacramento vai ganhando o lateral. E aí o Jorge Mauá, que teve ali um choque de cabeça. Ali, inclusive, reclamando com camisa número 3, o João Vítor, do time do Barretos. Olha a chegada do Taubaté. O Taubaté, que é conhecido como o burro da central. Gigante do vale, né? E depois passou a ser burro da central. Prepara-se a equipe do Taubaté para repor a jogada aqui do lado esquerdo. O lateral esquerdo é dele, o Rodrigo Soares. Faz movimento de fundo. Tenta de um para o Jorge Mauá. Chega João Vítor, tira, bota a bola para frente. Não é esticado, ali está o Davi Batista. Bola desviada no meio ali do Raí e Diego. E a falta está marcada aí no número 7. O Mineiro, que entrou na equipe. O Mineiro, jogador que entra no lugar do Alan Mota, que levou o terceiro cartão amarelo. O Mineiro está aí no número 7. Entrando na equipe do Taubaté. Você revê o toque de mão. Olha a bola no meio da entrada da grande área, sai ali pelo meio Mineiro. Retoma a jogada pelo Taubaté. Lá vem o burro da central. Trabalha pelo setor direito agora com o Carninhos. Lançamento para o Jorge Mauá. Prolongamento de área lá do direito. Marcação por ali do quarto zagueiro, Garuti. Chega bem o Garuti. Bota a bola pela linha lateral. A demência do Maró para o Taubaté. Prolongamento de ataque. Aí o Carlinhos. Movimento a bola no fundo. Tentativa de chegada no meio. A do Wilson Júnior. Esse aí é o Wilson Júnior dominando pelo time do Barretos. Vai recuperar o Taubaté. Vai sair jogando pelo meio. Raio Diego. Lançamento na frente. Tentativa para o Macanac. Saiu bem o goleiro Juninho. Bota a bola para frente. Dá uma esticada de bola. Chega por baixo o Rodrigo Soares. Bola mais séria do outro lado. Veio aqui o Cordeiro. Tirou na primeira. A bola vai ficar de sobra aqui pelo meio para o Garuti. Quem chega primeiro para dominar é o Lídio. Capitão abre do lado e esquerdo para o Cleidson. Que entrou na equipe também o Cleidson. Jogador que entra na lateral. Lugar do William Santos. Foi a substituição do Wilson Tadei para esse jogo. Olha a abertura. Ele bala para o Cordeiro. Recebeu a bola. Ajeitou. Arrumou. Pintou. Cruzamento na área. Chega a zaga. Tira de qualquer manhã do Marcelo Godric. Opa! Agora uma jogada mais violenta. Em cima do lateral esquerdo do Cleidson. Ele tentou tirar a bola. Vamos ver se houve logicamente o Cleidson. Botou a cabeça mais baixa. Botou o corpo mais baixo. Ou se o jogador do Taubaté foi imprudente também. Vamos rever aí. Ele baixou a cabeça. Mas também o número 8 do Taubaté. O Luciano também foi um pouco imprudente. Não precisava chegar com tanta força. O Luciano vinha de um balão. Estava animado. E realmente foi um misto ali. Mas imprudência sim. Mas não achei. Pelas imagens pelo menos. Não tive a sensação de maldade. O Barretos tentando um pouquinho mais a bola no chão. Mas se faz valer mesmo de bola. De esticão. De bola mais jogada na área. Vai para a cobrança. Prepara o seu time do Barretos. Está aí a preocupação do goleiro Maurício. Vai para a cobrança. Ele falta. Passamos de 13. Vamos chegando a 14 minutos. O primeiro tempo. 0 a 0. Vamos para os pênaltes por enquanto. Olha. De vinho de cabeça. Tentou chegar no meio ali o Davi Batista. Saiu jogando pelo setor canhoto. Aqui o Luciano já sofreu a falta. Jogo bem picado. De marcação em cima. Lico Chardin. Você ligou. Você comentou agora há pouco o Alan Motta. Nos desfalques da equipe do Taubaté. Que foi estar suspenso pelo Torceiro Amarelo. Além dele. O Meia Djalma. Que está com uma lesão na coxa direita. E o Guilherme Zagueiro. Uma torção no joelho. Agora na última quinta-feira. São os desfalques do time visitante do Burruda Central. No caso do Barretos. O principal destaque é o volante Diogo Marzagão. Capitão da equipe. Que está suspenso também pelo Terceiro Amarelo. É o touro do vale. O Barretos. Que tenta no seu campo chegar a uma semifinal. E a dois. Olha a bola chegada do lado esquerdo do Thiago Gomes. Tem lado esquerdo do Rodrigo Soares. Tem a jogada do Taubaté. Bola de fundo. Bola esticada à frente. Codando o Chardin. De cabeça. E já sai jogando por aqui o Davi. Aliás, era o Wilson Júnior ali. Davi estava mais à frente. Agora quem está à frente é o Pikachu. Quem chega é o goleiro Maurício. Já tirou esquisito ali. Bateu no Pikachu. Tentou chegar para o meio o Wilson Júnior. Brigou pela posse irmã do Taubaté. E a Vitale está marcando a falta a favor do time do Taubaté. Pegou a vida da partida. O Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Ele que tem 43 anos. Tem uma experiência larga no futebol paulista. Olha, não pode sair assim, né Marcelo? É, não precisava do chutão. Como o atacante já virou de costas, ele poderia ter até tocado de lado. Numa dessas, no outro dia mesmo, o Ibra fez um gol assim. Encontra o Manchester City, lá pela Liga dos Campeões. O Gramado parece, o Lincoln obviamente está à beira do Gramado, pode falar melhor. Mas parece muito vivo. A bola está quicando demais. Isso faz com que o jogo também fica um pouco mais repicado ali. Porque dificulta um pouco o domínio. É muito duro. O Lincoln Chaves, o Gramado a gente, até no visual, antes de começar a transmissão. Eu, o Marcelo Figueiredo aqui, só vou analisando que pudesse até ser sintético. Então, verde e bonito estava. Mas, logicamente, ele também, ele é duro, né? É uma grama bem, é um piso bem duro, né Lincoln Chaves? Bem duro e é gramado natural mesmo, né? E realmente, o que chama atenção, você não vê buracos. Realmente, o Gramado está bem cuidado aqui no estádio do Barretos. Marabéns ao pessoal do Barretos aí, cuidando do seu gramado do estádio. Antônio Gomes Batista, o estádio da Fortaleza. Olha a bola tirada ali do Thiago Gomes. Olha a bola para a frente. Chega a zaga, tiga no Marcelo Godri. Tentativa do Jorge Mamó do outro lado. Quem chega por baixo é o Garuti. Brigou pela posse do Orotoba, até, mas com falta. Já marcada a favor da equipe do Barretos. Bem lembrado aqui pelo nosso contorotor. Deve ser parado pelos dentes, né? Os dois, né? Lá em Barretos, nós temos grande participação. Do pessoal dos rodeios. Olha a chegada boa pelo setor de meia. Vai para o fundo. Chegou, cruzamento no meio. Tentou chegar ali o Davi Batista. Depois da boa, jogada do Wilson Júnior. Abatento, goleiro Maurício. Barretos, que é conhecido como a cidade mundial dos rodeios, né? Grandes shows, grandes rodeios. É o grande... Nunca tentei um rodeio, mas eu gosto muito. E participar no Toro Mecânico, já participou? Não, também não. Duas coisas que eu não... Realmente, rodeio é uma coisa específica para os locutores. Parabéns para eles que fazem o bonito. Olha a chegada boa agora do Wilson Júnior. Tenta arrancar no meio. Acompanha bem. Tira a equipe do Taubaté. Lançamento no meio. Borges? Sim. Lincoln Chaves. A curiosidade aqui é que o estádio realmente está bem cheio. Mas do lado de fora do estádio tem uma casa e tem muitos torcedores. Olha o Barretos. Olha a chegada do Davi Batista. Bateu em cima na marcação do Thiago Gomes. Tentou ficar com a sobra. Chega o Taubaté. Vai aliviando. Vai saindo, jogando pelo meio com o Mineiro. Complete aí, Lincoln Chaves. Então, eu estava comentando. O estádio está cheio. Do lado de fora do estádio tem uma casa que tem vários torcedores lá ali em cima. Com direito a guarda-sol e tudo. Acompanhando a partida. Então, uma das curiosidades que acontece muito aqui em estádios do interior de São Paulo. Do outro lado tem a torcida, que é onde está a torcida do Barretos. Perdão, do Taubaté. Vale destacar, a gente está acompanhando agora as imagens dos torcedores em cima ali da casa. Do outro lado do estádio, onde fica a torcida do Taubaté, vale dizer que eles encararam mais de sete horas de viagem para marcar presença aqui no estádio e apoiar o burro da central. Valeu, está aí informações do Lincoln Chaves conosco. Conosco também o jornalista Marcelo Figueiredo participando dessa transmissão do Campeonato Paulista 2. O torcedor do Taubaté, sete horas pelas estradas e chegando lá. E se o torcedor gritar burro, burro, o Ito Roque não é nem com ele, né? Ele está tranquilo quanto a isso. Tem problema que é o burro da central conhecido, o time do Taubaté e o todo do vale, o time do Barretos tentando chegar a essa semifinal. Lembrando que o Bartatai já é o primeiro semifinalista, vencendo os pênaltis 8x7 o Bragantino e pôs de empate de 1x1. O primeiro jogo foi 0x0, o segundo jogo 1x1. E São Caetano e Santo André estão patando em 0x0. Segundo tempo, 15 minutos, segundo tempo. Lembrando que o Santo André leva a vantagem do empate, venceu em casa. Em Santo André, venceu pelo placar de 2x1. Olha a briga pela aposta do bolo Jorge Mauá, botou no meio. Ajeitava, arrumada a jogada, batida por ali no número 8, cara o Luciano. E a metade já está paralisando. Chegando a 20 minutos, 0x0, Barretos e Taubaté. Lembrando que qualquer empate, qualquer empate, qualquer placar de empate, leva para os pênaltis. A definição de Barretos ou Taubaté que irá chegar a semifinais do Campeonato Paulista 2. Agora pediu uma calma ali, o Marcelo aparecido reverdiçoso, para as coisas não ficarem mais quentes. Está começando com o Davi Batista, número 9 do Barretos e o número 5, Rai Diego. Está pedindo calma. Olha essa aí, dele bola do meio, no toque, ele bola do Lítio. Abre espaço, lado esquerdo, com o Leidson. Vai deixar a bola curta. Esse é o Diego Araújo, que entrou também na equipe, o Diego Araújo. Está, esteve fora. E está presente o Diego Araújo no jogo. Olha a bola, trabalhada pelo setor direito, agora com o Cordeiro. Tentou a tabela, deu certo com o Wilson Júnior. Chegou ali o Macanac, tirou o hecado. O Cordeiro fica com a briga de posse, o time do Barretos. Olha a bola tirada. Voltou. Olha que toque bonito para o Wilson Júnior. Toque foi feito do Norton. Wilson Júnior no fundo. Pintou cruzamento. Vem, gazaga, tira o Thiago Gomes. Macanac, tenta o contra-ataque pelo Taubaté. Está ali o Sacramento, está ali o Sacramento. Passa do Macanac. Dentativo na frente. Esticado onde estava o Jorge Mauá. Volta o Mineiro. O Rai Diego. Vem jogada com o Macanac. Vem bem para trás aqui, né, o Marcelo Figueiredo. O time do Taubaté agora está esperando o Barretos. É, tentou ali no comecinho, depois daquela mini pressão inicial, tomar conta do jogo. Agora já tem uma outra postura, um pouco mais de espera. O Barretos tendo que tomar mais iniciativa, até por ser o mandante. Mas é um jogo que fica agora muito equilibrado e sem chances, né. As equipes não estão tendo muita... Os setores ofensivos não estão tendo muita possibilidade em cima de ambas as defesas. E parece também que está faltando ainda um pouquinho de criatividade no meio-campo com os dois chutes. Olha que tabela do Davi para o chute do Wilson Júnior. E a defesa do Maurício é arrumada do Davi Batista para o Wilson Júnior, que apareceu bem. Encheu o pé, goleiro, o Maurício estava bem. E botou a bola pela linha no fundo, você vai ver. Matado no pé do estilo do Davi Batista, como centroavante, botou o Wilson Júnior de cara por gol. E a defesa do Maurício, a vinha quente, vinha arrastando ali a grama. Prepara-se para a cobrança, Norton. Tá na grande área, por ali, o próprio Lídio, tal. Do outro lado, desvira e cabeça no meio, no toque! Era do Diego Araújo, para a pena ali de fundo, apenas para o time do meta, a favor do time do Taubaté. Você participando conosco no Fênix, no Twitter também, no nosso portal, participando dessa transmissão de Barretos e Taubaté. Aí o torcedor, uma parte mais, ali, social do estádio, Antônio Gomes Martins da Fortaleza. E lá do outro lado, essa imagem que você tem do campo, tem a galera do outro lado, das populares, como era conhecido sempre nos estádios, né? Pessoal lá, torcendo pelo time do Barretos. Uma falta marcada a favor da equipe do Taubaté. Lembrando que União Barbarense e Mirassol jogam também uma outra quarta de final. O jogo de volta será às nove da noite. Mirassol. Mirassol que venceu por três a dois, União Barbarense, na primeira partida. E vai levando essa grande vantagem do empate para a segunda partida, como está acontecendo com Santo André e São Caetano. Empate em 0 a 0, no ABC Paulista. Olha o cordeiro. Bola saiu pelo meio agora com o Diego Araújo. Tabela com o Norto, mais atrás agora para a jogada do Garuti. Abertura do lado esquerdo para o Gleidson. Acompanha a marcação, a distância do Luciano. Fez jogada individual, perdeu. Luciano foi mais esperto, tirou e botou para o Carlinhos. Acompanhou novamente o Diego Araújo. Chuta mais grama que bola, fica a bola com o Luciano. Taubaté vem para o contra-ataque, bola do lado direito, Carlinhos, olha para o fundo. Pintor, cruzamento, fechado. Jorge Mauacanjo que chega, o goleiro tirou de qualquer marido. O Juninho, assustado, hein? Como disse aqui o Marcelo Figueiredo, a bola quica muito, né? E o goleiro tem que ficar esperto, hein, Marcelo? É, senão o Montinho Artilheiro volta hoje, hein, Borja? Se não ficar atento, olha o Tabaté. O Tabaté conseguiu se sair bem na defesa. O Wilson Júnior já passa a ser o principal nome de ataque da equipe de Barretos. Pela direita, embora jogue com a camisa 11, já teve uma boa jogada que ele foi no fundo. E depois, agora, há pouquinho, o chute perigoso que o goleiro Maurício acabou colocando para este canteio. Passa a ser a principal opção ofensiva da equipe da casa do Barretos. Olha o Glenn, olha o time do Barretos, solta atrás agora com o Diego Araújo. Já abre bola lá do lado esquerdo. É a boa chegada do time do Barretos. Tem a marcação, Carlinhos. Já foi para o pote, tirou. Já completou o Marcelo Godri. Tentou botar para o Jorge Mauá. O meu desvio na passagem ali. A vitória está marcando a favor do time do Tabaté. Esse é o Campeonato Paulista 2 aqui na tela da sua TV Brasil. Lembrando que as semifinals começam o próximo final de semana. Final de semana 23-24 de abril. Serão as semifinais do A2. Aí, meu amigo, vale vaga para os dois primeiros colocados que vão fazer a final para o Campeonato Paulista principal da primeira divisão do Campeonato Paulista do ano de 2017. Olha o Diego. Lado esquerdo, a jogada é com o Blayton. Deu o corte, fechou no meio. Acompanha o Luciano. Opa! Quando adiantou, o Mineiro foi lá, pegou, fez falta, hein? Vamos ver se vai apetar o cartão amarelo. O Marcelo apareceu no Ribeiro Souza. Acho que não. O Lincuã está dando uma segurada no cartão, né? Terecia cartão? Olha, Borges, eu sou suspeito. Eu sou a favor do árbitro que converse. E está relativamente... Não é no começo, mas já está no primeiro tempo. Às vezes o árbitro dá cartão e ele mesmo se pendura e não dá depois. Não, deixa rolar. Deixa rolar. É melhor dar uma segurada nos cartões e deixar para o segundo tempo. Espera mais um pouquinho. Olha a cobrança do time do Barretos. Vai para a cobrança, vem bola na área. O Davi Batista está lá, a bola na área. Passou bem o goleiro do Maurício, chegando pelo Taubaté. Bota a bola para frente. Já dá a esticada para o Luciano. Já vem acompanhando a jogada. Já vem para o cota-ataque com o Manac. Olha o Macanac. Macanac no fundo. Pintou o cruzamento do outro lado. Ajeitado do Calim. Pode marcar. Detonou. Batou na saca. O Jorge Mauá é chegando. O time do Barretos se safa por ali. Olha a bola de novo do lado esquerdo. Rodrigo Soares. Havia uma falta já marcada. E vai clicar o cartão amarelo para o Davi Batista, número 9. O cartão foi para ele, né? Foi. Foi para o número 9. Agora, até aguardar para ver o replay da jogada, vai ter que ver também o critério. Teve uma falta agora mesmo que ele não deu o cartão. Nessa daí ele deu. Talvez ele possa ter... Ah, sim. Ele deu uma cotovelada. Isso. Na primeira imagem eu diria que não era para cartão, mas agora, sim, obviamente, vendo desenrolar, a imagem foi clara. Aqui na TV Brasil mereceu, sim. Deixou a mão no rosto. Sim, Lê, Conchalos. O Mineiro, por reclamação do Talbaté, camisa 7, acabou de tomar cartão amarelo. Então o Mineiro também, por reclamação, leva o cartão amarelo. O Davi Batista da 9 e também pela reclamação do Mineiro, que também deu uma cotovelada, uma segurada ali também, né? Isso. E deixar claro, né, que a falta foi em cima do atacante que levou o amarelo. O ato do amarelo pela reação dele, né? Olha a jogada no fundo, tentativa do time do Barretos com o Pikachu. Ganhou pelo menos o escanteio, estourou em cima da marcação ali. O lateral esquerdo, o Rodrigo Soares ganha, escanteio, a equipe do Barretos. Passamos de 28 minutos, vamos chegar a 29, primeiro tempo. Estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza. Estádio Fortaleza, em Barretos, ao vivo pra você. O Campeonato Paulista a 2. Olha o Norton pra cobrança. Olha a bola na segunda trave. Olha e desfile, cabeça, curtinha, 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 do garote e a defesa do goleiro Maurício. Sai jogando com o Rodrigo Soares. Não, aqui não é o Rodrigo Soares, é o Thiago Gomes, é o quarto zagueiro. Bacaná aqui. Agora sim, ele, Rodrigo Soares. Vai o cartão amarelo do Davi Batista, número 9. Pela curto velada. Já 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 se confirma também o do Mineiro, número 7 do Taubaté. E por reclamação, como disse o recorte, Lincoln Chaves está conosco. Marcelo Figueiredo nessa transmissão do Campeonato Paulista a 2. Rodrigo Soares. A tentativa de escapada era do Camisa 10. O Danilo Sacramento foi com o bole e tudo pela linha de lateral. A remessa é manual ao favor do time do Barretos. Barretos, que como mandante em seu campo durante a primeira fase toda, está aí a confirmação do Mineiro, o cartão por reclamação, teve seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota nesse campo no estádio Fortaleza, nessa competição a 2, nesse ano de 2016. Olha o lançamento no meio, sai Luciano, toca Mineiro, toca no meio, sai jogando ali o Raí Diego, bota a bola com o Carlinhos. Remarcação do Gleitson, botou pra área, chega bem, tira o Diego Araújo. Muito obrigado pela aposta de bola, o Raí Diego errou na primeira, chutou em cima ali do jogador, que era o Davi Batista, ganhou pelo menos o lateral. Olha aí, vamos ver esse lance aqui do Carlinhos? Ele chuta, é, está aí o pênalti, no chute do Carlinhos, vamos ver uma repicada de bola na mão. Normalmente os arbitrais estão dando a espetola, o toque do Macarac! Sozinho botou a bola pela linha de fundo. Sozinho, sozinho, o Macarac quase, quase marca ele aí. Desvia esquisito, o Macarac estava esperto, pra mim estava adiantado. A misa 17 da equipe do Tabaté. Mas de qualquer maneira, a arbitragem dá normalmente pênalti nesses lances. Tem dado, e é essa, inclusive, a recomendação, Borges. Se a gente concorda ou não, se acha que foi sem querer ou não, é outra história. Mas a recomendação é que se dê. E o braço esquerdo dele, ele caiu meio que pra direita, foi quase que uma defesa de mão trocada. Então, deveria sim ter dado pênalti. Olha a chegada boa do Marquete no fundo. Opa! Adiantou a jogada, caiu no chão, jogador do Barretos. Palma Pena Leifontes, que se jogou ali, que foi caindo, mas marcou a falta anterior. Por isso que ele para a partida, para e dá o seu apito antes da queda. Ele foi caindo, caindo na grande área, mas havia a falta anterior marcada aí. Você vai rever em cima do Wilson Júnior? Do Carlinhos. Fora da área, Marcelo? Foi, foi fora da área, mão no ombro esquerdo. E depois não houve nem outro toque, que ele tentou levar vantagem, não deu. Aí depois tentou então dar essa cavada, mas no final das contas, para mim, acertou a arbitragem. Olha a cobrança do Barretos, tem boa cobrança, bem perto da linha lateral da grande área do Taubaté. Vem fora na área do time do Taubaté, o pulgo da central, vem aí o dono do vale. Olha a cobrança. Fechada! Saiu de soco o goleiro Maurício. Desvio de cabeça, volta ali o Pikachu. Botou para a área de novo. Subiu a zaga. E subiu também ali o jogador do Barretos, botando a bola pela linha de fundo de cabeça. É o camisa número 4 da equipe do Barretos e Garute. Sim, Ligo Chaves. Até sobre essa questão de marcação de pênalti ou não, no jogo de ida lá em Taubaté, a equipe do Taubaté reclamou muito da marcação do pênalti, que originou o primeiro gol do Barretos. O Gil, sim, que é ídolo da torcida do Taubaté, ex-jogador, hoje faz parte da diretora de futebol, chegou a postar o lance numa rede social reclamando que não foi pênalti. Enfim, a arbitragem foi um dos pontos altos de reclamação da equipe do Taubaté na partida passada contra o Barretos, justamente por causa desse lance. É um jogo sempre polêmico entre Barretos e Taubaté. Lembramos que em 14 de maio do ano passado, o Taubaté, com o time reserva, jogou nesse estádio Fortaleza e conseguiu a passagem para o Adões, no seu grupo. Olha a bola trabalhada no meio. Foi, inclusive, o primeiro colocado nesse grupo, que foi feito em grupos, não em mata-mata, como está sendo feito esse ano o Adões. Aí teve dois grupos, como está acontecendo no A3. E classificaram quatro equipes que chegaram à frente. E aí tivemos o Taubaté em primeiro, Atibaia em segundo e Barretos em terceiro. Aí perguntam, mas por que o Barretos subiu da A3 para A2? Porque o Atibaia não tinha condições, o seu estádio não tinha condições de receber o Paulista A2. Perdeu a vez para o Barretos e foi terceiro colocado. E o Taubaté, nesse estádio, venceu por 1 a 0 e passou a A2 em 2015, para 2016. É sempre uma grande rivalidade. No interior Paulista é uma rivalidade sempre muito grande, né? Sim, e por mais que, obviamente, não tenha a expressividade nacional de um clássico maior, mas é isso que dá origem, que mantém o futebol, né? Ver um estádio, claro, bem arrumado, tudo isso, mas não se compara às arenas. Mas eu prefiro ver um estádio assim, me passa mais sensação de futebol de verdade do que alguns outros que ficam maquiados demais. Olha o lançamento na frente para o Pikachu, tirou de cabeça na marcação do Rodrigo Soares, invadiu, puxou para a canhota, com a direita, botou do outro lado, desvio, a cabeçada lá dentro! Do Wilson Junior! Gol! É de Barretos! É o gol da galera do Tom do Vale! Wilson Junior na jogada do Pikachu, esperta! Malandra botou do outro lado e o Wilson Junior faz o gol e marca para o Barretos, sai na frente, você vê o desvio da zaga e ele de cabeça a bota, tentou evitar, botou lá dentro! O número 3, Marcelo Godri, vamos confirmar com a arbitragem, Wilson Junior que cabeceou, ou ele, Marcelo Godri, que botou de cabeça, botou na trave, que peninha, botou na trave e botou lá dentro, marcando para a equipe do Barretos! Wilson Junior no número 11, marca Barretos, 1x0 em cima do Talbatesa na frente, na tentativa de chegar em semifinais do A2! O azar do Zagueiro também, hein? Ele cabeceou para jogar para fora e ela choca esse quadrado, né? Duas vezes que no primeiro cruzamento do Pikachu, ele que mata o goleiro, ao desvio do próprio Marcelo também, a bola sobra no Wilson, até acho que ela entraria, mas foi claramente ele o último a tocar na bola, estava longe da linha de gol, e fica a critério da arbitragem para quem vai o gol. Mas o Barretos já vinha dominando um pouquinho mais o jogo, também sem grandes oportunidades, mas vinha dominando um pouquinho mais o próprio Wilson Junior, a gente já destacava, só que pelo lado direito, dessa vez o Pikachu, que ficou bom do ombro aqui, caiu pela direita, e o Wilson Junior ali estava no lugar certo, na hora certa, aproveitou a sobra. E aí, confere aí o nosso Lincoln Chá, vai conferir o quarto árbitro, que é o Alisson Fernandes Matias. A confirmação do arbitragem se deu aí, vai dar o gol para o Wilson Junior, ou então para o zagueiro Marcelo Cotri, contra. Olha, o time do Taubatec vai ter que vir para frente agora, com o Rodrigo Soares na primeira. Volta atrás com o Caio Diego. Já botou para o Jorge Mauá, para o Macanac, invadiu a grande área. Por baixo, o João Vitor chegou no momento certo. Quando estava engatilhando o Macanac, o lance para o empate. É a preocupação do goleiro Juninho. E a saca também do João Vitor e do Garute. Vai lá o Macanac para a cobrança de escanteio. Vai o time do Taubatec saindo na frente agora, 37, tentando o gol de empate, 1 a 0 o Barretos. Macanac vai cobrar de perda trocada, lado esquerdo de ataque, com a perda direita na bola. Perigo dobrado para o Barretos. Macanac cobrou, fechado, Juninho chegou à saca, tirou ali de qualquer maneira o João Vitor. Sim, o Lincoln Chaves. Porto, conversei agora com o quarto árbitro, e pelo menos a informação que ele passou é que ele vai aguardar uma confirmação do juiz, do árbitro, né? Da partida, porque também ficou a dúvida aqui, do lado de fora, de quem realmente, de para quem realmente, que o árbitro deu gol para o zagueiro do Taubaté, ou se por isso um júnior atacante do Barretos. É nesse lance aí por trás do gol, né Marcelo? A gente vê que, de repente, a bola poderia até não entrar e bater na trave da outra. É, agora nessa imagem por trás já deu essa dúvida. Ainda acho que entraria, mas aí vai o achismo. O gol, a bola foi tocada de cabeça, claramente, a gente observa agora, está bem longe da linha de gol, foi... Se fosse uma jogada de ataque, foi o cruzamento, ele escorou de cabeça. Agora, resta saber se já era no movimento, enfim, a interpretação do árbitro. Porque se dá muito pouco o gol contra hoje em dia, antigamente se dava muito, né? É, mas nesse lance... É, acho que está visível o gol contra. É, está visível o gol contra, só que eu daria para o atacante. Aí, mais de qualquer forma... Fica sempre bonito dar para o atacante, né? Porque a gente valoriza o futebol, valoriza o gol, né? E, às vezes, o gol contra, daqui a um tempo, vai olhar 1x0 o gol contra do fulano. O fulano pode ser muito, ali, criticado, mas essa jogada, por exemplo, parece que ela é no gol ou não, mas não foi, assim, um gol contra absurdo, mesmo que seja dado como gol contra, né? Então, eu daria para o isso. Olha a chegadinha, a chegadinha no Barretos, agora vem no contra-ataque. Bora com o Gleitson no lado esquerdo, boa escapada. Pintou o cruzamento, do outro lado, vai passar o Pikachu, dá um tapana, bora para trás da cabeçada, do norte à direita do goleiro Maurício. Eu acho que vai ser esse tom do jogo, hein, Marcelo Figueiredo? A questão do que agora o Tabaté tem que ir para frente para tentar o empate. É, e o time do Barretos, aí, aproveitando a escapada dos contra-ataques. E o Barretos, que jogava só pelo lado direito, agora já está jogando pelos dois lados. Nesse lance, inclusive, a bola andou de um lado para o outro e terminou com uma conclusão pelo meio da área. O Barretos vai se aproveitando muito bem dessa necessidade de maior exposição da parte do Tabaté e já vai tomando conta do jogo. É uma partida onde o primeiro tempo, agora com quase 40 minutos, pelo menos até aqui, no todo, o time do Barretos já parece merecedor mesmo dessa vitória parcial. E andamento outro jogo que vai definindo o adversário de Barretos e Tabaté nessas quartas de final do Campeonato Paulista. Lá dois, vai empatando o São Caetano e o Santo André, 0 a 0. 26 minutos, segundo tempo, 36, não 26. Não diga 26, porque é 36 já minutos jogados lá no estádio São Caetano. Olha a chegada boa do Norton, no fundo. E a marcação do Thiago Gomes, soltou atrás para o Wilson Júnior, tentou chegar ali. E a bola tirada. Vai voltar ali o Danilo Sacramento. Macanac. Olha o Carlinhos fugindo lá direito. Pode receber essa bola de lançamento. Abatou o calcanhar dele. Cleidson dominou. Vai sair jogando com tranquilidade. Lançou na frente agora para o Norton. Borges? Sim. Conversei de novo com o quarto árbitro aqui sobre essa situação do primeiro gol da partida, o gol do Barretos. Pelo que ele me informou, o árbitro da partida ainda vai analisar o lance de novo para ver quem dá o gol. Ainda não foi decidido se vai ser para o zagueiro do Taubaté, o gol contra, ou para o atacante do Barretos. Vou ficar de olho nisso e depois do intervalo eu passo a informação. Valeu, a decisão vai ser dele. Do árbitro da partida, o Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza na chegada do lado esquerdo. O Rodrigo Soares. Luciano, o Rodrigo Soares no fundo. Pinto, cruzamento, chega, tira de qualquer maneira ali o Lídio. Aí para o escanteio, prepara-se o time do Taubaté. Vamos chegando aí a 42. Não, ele deu um tiro de meta, deu um tiro de meta para favor do time do Barretos. Está aí o Chuninho para repor a bola, passamos de 41 e o jogo, hein, Marcelo Figueiredo. O Barretos continua melhor, sim. O Taubaté, é claro, não pode também se largar todo ao ataque, até porque ainda tem o segundo tempo inteiro pela frente. Mas o Barretos sabendo aproveitar alguns espaços e vai tomando mais confiança no jogo. O Taubaté está dependendo muito desse aí, do Makanaque, para puxar contra-ataque, mas está um pouco sozinho. Lá na frente, o Jorge Mauá está meio sumido do jogo. Ele que reclamou de uma pancada logo no começo, numa jogada de cabeça, está um pouco sumido o Mauá da partida. A conosco, Marcelo Figueiredo, o nosso jornalista superconvidado do Campeonato Paulista 2 nessa quarta de final. Jogo decisivo. E também o Lincoln Chaves no campo de jogo no estádio Gomes. Gomes, Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, estádio Fortaleza em Barretos, ao vivo para você na tela da sua TV Brasil. Ali Danilo Sacramento, bota a bola para o Carlinhos. Botou para a área, para o Jorge Mauá, acompanha bem a zaga com a cela, ou tirando por ali o João Vitor. Raí e Diego. Rodrigo Soares. Raí e Diego. Botou e esticou na frente, o Jorge Mauá tentou proteger, acompanhava na marcação o João Vitor. Com a falta marcada, está reclamando ali, o Jorge Mauá da falta, querendo cartãozinho. Olha a cobrança de longa distância para o time do Taubaté. Passamos de 43, Barretos 1 a 0 em cima do Taubaté. Primeiro jogo deu 2 a 2. Daí o Raí e Diego na cobrança. Tem o lateral esquerdo Rodrigo Soares também na cobrança. Tem o Danilo Sacramento no lance. E é ele que vai para a cobrança, jogou na segunda trave. Acompanha bem a marcação ali o Garuti. Está jogando com o Gleitson. Daqui a pouquinho, logo depois das entrevistas de campo no estádio Antônio Gomes Martins, nós vamos direto para Brasília, com as notícias de Brasília, com o plantão do Repórter Brasil, com Guilherme Menezes, no intervalo de jogo. Você vai ter todas as notícias de Brasília, aqui na sua TV Brasil. Mais dois minutos, vamos dar 47. Ainda dois minutinhos a mais, o Marcelo apareceu do Ribeiro de Souza. Olha a bola do Wilson Júnior. Leitson, tentou a tabela, não deu certo, perdeu a bola pela linha lateral. Saiu o Carlinhos para a cobrança. Danilo Sacramento acompanha a jogada de Diego Araújo. Briga para a posse, agora o Wilson Júnior tentou invadir a grande área. E se jogou. E vai levar cartão, hein? Se ele tocou, já está dizendo que se jogou. Deveria dar o cartão, mas vai dar uma segurada mais. Já tem, né? Já tem. Já tem o cartão e está expulso. Ah, não, foi o Wilson Júnior. Foi o Wilson Júnior. Desculpa, eu estava confundindo com o Davi Batista. Exatamente. Na outra jogada, que foi uma falta que ele marcou fora da área, ele já reclamou que ele acabou tentando cavar e cair dentro da área. Então já estava ali, né, na situação, já tinha dado o alerta. E agora acabou dando o amarelo. Mas eu não achei que ele se jogou, não. Achei que houve o que não foi pênalti, mas houve o contato e ele caiu. Eu acho que ele se jogou muito mais na primeira. Sim, exatamente. Na primeira ele se jogou muito mais. O Wilson Júnior está aí, ó. Confirmação do cartão amarelo para o cabeça número 11. Autor do gol? Vamos conferir com o nosso Lincoln Chaves. Ou ele, ou o Marcelo Godri. Mas de qualquer maneira, 1x0 o Barretos em cima do Taubaté. Olha o Luciano. Daqui a pouquinho, Guilherme Menezes, depois das reportagens de campo de Lincoln Chaves, você vai ter o plantão do Repórter Brasil com as notícias de Brasília. No intervalo do jogo, Barretos em Taubaté. Olha o Thiago Gomes. Lançou na bola na frente. Pacanac, chega bem a zaga, tira. Davi Batista. Tentou ficar com a bola recuperada pelo Mineiro. Já lançada do lado direito, agora com o Carlinhos. Vamos para o minuto final do primeiro tempo. Carlinhos lançou para o Macanac de novo. Acompanha bem, tira por ali o Garuti. E o Gleitson vai sair jogando com tranquilidade pela equipe. Toma retos. Macanac na marcação, o Garuti joga para frente. Lateral a favor do time do Taubaté. Carlinhos movimenta a bola com o Macanac. Protegeu, girou na tabela para o Luciano. Tentou para o Danilo Sacramento, fez a falta. Em cima do Gleitson. E vai pintar o cartão para ele. Para o Danilo Sacramento, camisa para o 10. No finalzinho desse primeiro tempo, no estádio Antônio Gomes Martins, estádio Fortaleza e Marretos. Por baixo ali no Gleitson. Uma falta um pouco mais dura. Foi. O Danilo, né? Sem necessidade, né? Não precisava disso. Numa dessas, o supeta mais preso ao gramado, dá um problema maior. 47, lembrando que foi 2x2 o primeiro jogo. Daí, Danilo Sacramento, o cartão para ele. E com isso, Marretos vai chegando às cênios finais. Por enquanto, estádio Antônio Gomes Martins, estádio Fortaleza. Daí, final de primeiro tempo. Hábito, Marcelo Aparecido, Ribeiro de Souza. Pinta para o San Gramado. E confere um Barreto, zero. Toma até. Vamos até o repórter Lincoln Chaves do Gramado. Com você, Lincoln. Está esperando os jogadores saírem aqui. A gente vai encaixando a perto aqui do Alisson Pikachu, camisa 7 da equipe do Barretos, para conversar um pouco com ele e ouvir sobre esse primeiro tempo. Conversando aqui. O Alisson Pikachu deu assistência, né? Fez a jogada do gol do Barretos. Pikachu, fala um pouco sobre a jogada do gol, né? Que originou o lance. Para quem acabou machucando o ombro na partida, está ótimo, né? Com certeza, né? Fui feliz ali em abrir a jogada. O Lídio foi feliz em dar o três dedos. Eu consigo dar um corte no lateral esquerdo, já chamei o companheiro dentro da área e a gente poder abrir o placar. O ombro como é que está? Está deslocado, está fora do lugar. Vou tentar colocar ele no lugar ali para poder voltar. Beleza, obrigado. Agora a gente vai conversar com o Marcelo Godri, zagueiro da equipe do Taubaté, que participou daquele lance polêmico do gol, né? Marcelo, uma análise sobre esse primeiro tempo da equipe do Taubaté. O que o time está precisando para conseguir chegar pelo menos ao empate e, enfim, aos gols seguintes? Está precisando apertar um pouco mais a marcação, diminuir os espaços, e trabalhar mais a bola aí. criamos ainda as oportunidades, né? E é isso daí, acho que apertar um pouco mais a marcação ali no meio, não deixar o time dele jogar, que está jogando, está criando, está conseguindo os contra-ataques aí, e acabamos sofrendo o gol aí. E o lance do gol, se explica para a gente, você tentou tirar ali a bola, como é que foi aquele lance? Foi muito rápido, né? Eu subi na primeira bola, tirei, consegui jogar a bola lá para trás. Na hora que eu fui voltar, quando eu voltei estava muito em cima de mim. Fui tentar tirar ainda, mas não teve jeito. A bola ainda bateu na trave, felizmente aconteceu o gol. Obrigado. Borges, é com você. Valeu, então. Vamos até Brasília, com o plantão do Repórter Brasil, Guilherme Menezes. É com você, Guilherme Menezes. Intervalo de jogo, Barretos 1, talba até 0. É com você, Guilherme Menezes, direto de Brasília. O talba até é conquistar uma das vagas, as semifinais, como já lembrado pelo Marcelo Figueiredo, também pela nossa Dani, de que o Matataz venceu em 8x7 em pênaltis, depois de 1x1, numa primeira partida de 0x0, 1x1 na segunda partida, o Matataz já está nas semifinais. E há pouco, Santo André, que venceu 2x1 na primeira partida, na sua casa, empatou em 0x0 com São Caetano, chega às semifinais, e vai ser adversário de Barretos ou Talbaté para as semifinais. O time do Barretos vai guardar a bola e você vai conferir aqui na tela da sua TV Brasil, Campeonato Paulista A2. Aí o Marcelo apareceu e o Ribeiro de Souza. Sim, Nicole. Bom, vamos lá. Tivemos uma mudança na equipe do Talbaté, saiu por camisa 18, Jorge Mauá, entrou 16, o Júnior Madureiro. E sobre o lance do gol, o gol foi dado, o gol contra do zagueiro Marcelo Godri, camisa número 3. Valeu, então. Está confirmado, então, foi o gol contra do Marcelo Godri, camisa número 3, deu o árbitro da partida. Rola a bola, começa o segundo tempo aqui na tela da sua TV Brasil. Já contando no Sacramento. Então, a gente vai enxergada ali no 16, que entrou aí, que é o Júnior Madureira. Lá do lado esquerdo, sai jogando agora o Rodrigo Soares. Pikachu está na marcação e solta a bola com o Luciano. Tinha pelo meio, o Mineiro prefere com o Dani no Sacramento, mata no peito, ajeita, arruma para o Júnior Madureira, acompanha bem. João Vitor, pela zaga do Barreto, tira, olha a bola, plasticada, ele mora do lado direito com o Pikachu. Em cima dele, é o outro número 7, 7 contra 7, agora a somada do Mineiro, do Talbaté. Está ganhando o lateral, a equipe do Barretos. A cobrança vai ser feita lá pelo Cordeiro, está aí no detalhe para você, número 2, a equipe do Barretos, o todo do Barre, que vai vencendo o Talbaté, empatou em 2x2, primeira partida, vai levando essa vaga às semifinais do Campeonato Paulista 2. Olha o Cordeiros, que jogada, ele igual, bonita, no fundo, que é do cruzamento, curto, avalá o Maurício. Jogada do Nibidoro, Cordeiro, belíssima jogada lateral, direito do Barretos. Olha o Macanaki. Chegada aí do João Vitor. Na bota no meio, chegada do Lídio, tenta prender a bola na marcação, Luciano veio, roubou, João Vitor vai ter que consertar tudo, jogando para o Garuti. Isso é o Cleidson. Abertura de bola para ele. Poderia ter levado o gol, mas o hábito da partida coloca Marcelo Godri. Gol contra o gol do Barretos. A cabeçada dele do Wilson Júnior. Jogada do Cordeiros. Pikachu. Ali o Davi Batista tem a chegada do Cordeiro, passa lateral para a chegada do Cordeiros em cima da marcação do Rodrigo Soares. Dançou, bailou, tacar para lá, tenta ali de fundo para o espaço, pintou o cruzamento do Cordeiro. Abertura está marcando o escanteio de botar para o Rodrigo Soares. Marcou, foi a bandeira do outro lado, Alex Anki de Beino. Construção confirmada aí, Já aconteceu o intervalo do jogo pelo time do Talmaté. Jorge Mauá foi embora com a 18 para a entrada do Júnior Padureiro em 16. Vai o Cordeiro para a cobrança, prepara o seu time do Barretos nessa cobrança do escanteio. Lançou para a fechada para o Davi Batista. Macanaki completa a jogada, levanta na frente, tentou para o Júnior no Padureira. Volta o Wilson Júnior. De novo agora para a matada do peito com o classe do Cordeiro. Pintou o cruzamento, munido, jogando de cabeça, tocou, reclamando o toque de mão do Marcelo Godric. Seria o nome do jogo, né? Fez o gol contra e teria um pênalti aí. Mas a retragem diz que apenas lateral. Aí o torcedor de Barretos fazendo a sua festa do estádio Fortaleza, estádio Tônio com o Mies Martins. Lateral aqui o Cordeiro. Norton. Liga pela posse de bola, ali o Thiago Gomes. A bola fica viva na grande área do Taubaté. A bola tirada de qualquer maneira. Toque do Júnior Madureira. Tentou com o Carlinhos. A Vitória está marcando lateral no último toque do Wilson Júnior. Não, mas no último toque do Carlinhos. Na facada. E o Wilson Júnior está dizendo ali que não brinca, não. Todo mundo querendo seu lateral. O Carlinhos disse poxa, é o lateral você que tocou com o último. Ele ficou mais zangado com o Wilson Júnior, né? O Carlinhos considerou que não foi sincero do que foi o próprio Arte. Olha a cobrança do Gretzel. Bota a bola para frente. Tentativa do Norton. Bota a bola pela linha de fundo apenas para o tiro e metro. E você participando conosco do Facebook.com Marca TV Brasil no nosso Twitter no arroba BBC Esporte nosso portal www.abc.com.br Venha participar conosco. Estou na transmissão do Campeonato Paulista 2 aqui na tela da sua TV Brasil ao lado do Marcelo Figueiredo super convidado jornalista conosco também na presença de Lincoln Chaves no gramado. Olha o Raio Diego. Bola trabalhada do Luciano quando girou o corpo o Gretzel foi nada e o Galce fez a falta a favor do Calvatel chegando a 5 minutos 5 minutos segundo tempo o Calvatel tem que ir ao empate para levar para os peros e o Barretos tem que segurar o resultado de vitória nova bola trabalhada do lado do Luciano Raio Diego mais atrás agora para ele o autobro do gol contra Marcelo Godri marcou a favor do Barretos Thiago Gomes tentou por uma cana aqui na frente acompanhava o Cordeiro tirou ali com o Pikachu tentou tabela com o Cordeiro fugiu na marcação adiantou foi seguro pelo Godri do Soares ganha vantagem bota a bola com o Norval escapuliu Davi Batista prefere a bola com o Pikachu no fundo de novo acompanha o Macanac e traz a máquina falta do Macanac e em cima do Pikachu que é uma boa opção para o time do Barretos vai pintar cartão amarelo para o número 17 do Talbaterra é uma boa opção mesmo o Pikachu e olha que no comecinho ele quase ficou fora com aquele problema aquela queda em cima do ombro o ombro direito jogou o tempo todo que na entrevista com o Nitor Chávez ao final do primeiro tempo está deslocado vou botar no lugar lá dentro do vestiário é um jogador que realmente está demonstrando não só a qualidade como essa força a mais essa perseverança houve a falta foi bem marcado o cartão e o Talbater tendo que buscar o resultado pelo menos um empate o Ito pelo menos por enquanto o técnico foi uma alteração só de nome não de postura tática o Madureira foi até titular no jogo de ida em Talbater e entra agora no ataque olha o Glendson para a cobrança vai de cobrança de perna trocada perigo dobrado para o Talbater cobrança bem pertinho da linha lateral do campo e da lateral principalmente da grandeira do Talbater olha o Glendson na cobrança jogou para o alto subiu e cabeça o garute chega a zaga tira complemento o Carlinhos tentou chegar o Júnior Madureira vai lá vai voltar para a grandeira toma até tirou errado ali o Marcelo levantou saiu jogando ali o Danilo Sacramento do lado esquerdo lançamento na frente tentativa de bola do Júnior Madureira acompanha bem o João Vitor para sair com o goleiro Juninho esticada tentando para o Wilson Júnior acompanha o Rodrigo Soares tira macaná que de cabeça movimenta deve estar de marcar uma falta alguém caiu ali no endravado acho que é ele Marcelo Marcelo se não me engano é Marcelo Marcelo de novo ali exatamente ele mesmo é isso mesmo especial jornalismo hoje 10 da noite hoje 10 da noite ao vivo o impeachment e a luta pela democracia Paulo Moreira Leite debate com convidados o momento político a votação do domingo e as suas implicações do destino do país hoje 10 da noite TV Brasil informação todos os dias para você você vê o lance que se machucou o Marcelo Godri não foi nem o Marcelo desculpa é o Thiago Gomes foi o Marcelo é o Thiago Gomes que está sentindo né o Nico Chaves verdade correção aqui eu também da onde eu estou aqui deu a entender que era o Marcelo Godri mas não é o Thiago Gomes camisa número 4 ele que entrou no lugar do zagueiro Guilherme que teve uma contusão na quinta-feira durante o treino não pôde viajou com a equipe mas sequer foi relacionado para a partida ela é uma das grandes novidades da equipe um detalhe sobre o Macanac que tomou o cartão amarelo agora pouco jogador também do Taubaté ele é um jogador por ter feito parte daquele time do Santo André campeão da Copa do Brasil de 2004 uma curiosidade de que em 2012 ele chegou a trabalhar numa loja de artigos esportivos tinha parado com o futebol e ele acabou retornando nesse ano e no passado participou da campanha de acesso do Água Santa para a Série A1 do Campeonato Paulista Água Santa que acabou caindo esse ano o jogador Thiago Gomes teve uma sutura ali me parece foi supercílio ou nariz mas acho que foi supercílio o departamento médico do Taubaté já levou o jogador inclusive ali para trás do gol supercílio supercílio direito teve ali uma sutura feita imediatamente vamos ver ali se dá normalmente fazem bota a touca de natação é bota a touca não sei por essa imagem de sendo retirado na marca pareceu um pouco o que é normal um pouco os ombros um pouco tonto saber se vai ter a condição do retorno e se por acaso o Taubaté classificar o Macanac vai reencontrar o Santandré o Santandré já está classificado para a semifinal do Paulista 2 beleza está aí ele Marcelo Figueiredo conosco Lincoln Chaves também olha se rolando o time do o Barreto para sair jogando com o Diego Araújo só falta falta marcada sim Lincoln Thiago Gomes vai retornar já acaba de retornar o gramado ele está com uma touca de natação justamente para tentar conter qualquer tipo de sangramento ali no supercílio o sangramento se botava tatuas ficou melhor agora a questão da touca ali dá uma proteção esteticamente também fica mais mais bonito ou menos feio como queira e é ele aí trabalhando o Thiago Gomes sai jogando com o Raim Diego abertura para Marcelo Godri vai vencendo o Barretos 1 a 0 o gol foi contra de Marcelo Godri marcado pela arbitragem na suma o Marcelo aparecido o Ribeiro de Souza olha a chegada do Wilson Júnior vai soltar a bola para o Davi Batista acompanhava bem o time do Taubaté ali o Norton tocou pela bola a bola saiu pela linha de lateral arremessa manual a favor do time do Taubaté olha o Wilson Júnior vacilou por ali o Mineiro bola no fundo levou todo mundo e fatiu ajeitou arrumou bola tirada pelo Marcelo volta ali o Wilson Júnior se soltar para o Benz o Benz deu uma bola muito esticada ainda não dá olha a jogada vamos rever aí lance jogada bonita do Wilson Júnior agora bate no pé na perna do Thiago Gomes e enganando o goleiro do Maurício dois gols aí seria realmente ruim para a zaga do time do Taubaté o Maurício estava muito bem no lance reflexo e bela jogada mais uma vez o Wilson Júnior pela esquerda foi no fundo a zaga ali não marcou tão firme mas mérito dele que levou e levantou a cabeça o zagueiro acabou cortando quase fez o gol mas acabou cortando já que o goleiro compareceu e fez a defesa o Taubaté nesses primeiros 10, 11 minutos apesar da mudança de nome no ataque não consegue chegar perto do gol do Barreto pelo contrário a equipe da casa é que continua mais bem organizada na partida e está ganhando o escantinho ele que está dando muito trabalho Wilson Júnior da número 11 vai lá o Norton para a cobrança sempre batendo os escantinhos vai para a cobrança o time do Barretos passando de 12 minutos 1 a 0 é o Cleidson que vai para a cobrança vai o Cleidson para a cobrança pelo lado esquerdo do time do Barretos está em cima do jogo está vencendo 1 a 0 está chegando as semiferais do A2 desvio de cabeça botou no meio do Davi Batista agora é ficando viva de novo no toque no meio a levantadinha é do pica show agora vai ali de fundo palavras cruzadas quarta-feira 10 da noite toda quarta 10 da noite Paulo Marcum recebe no Palavras Cruzadas Brasil personalidades que são desafiadas responder perguntas diretas sobre os assuntos da atualidade TV Brasil informação todos os dias para você aí o torcedor do Barretos nessa expectativa como esteve o Patatás também que conseguiu eliminar o Paragatino o Santandré que eliminou a pouco o São Caetano e depois a noite Mirasol leva vantagem no empate em cima do União Barbarense venceu por 3 a 2 o primeiro jogo joga em casa Mirasol que faz sempre uma bela participação também na Taça Cidade de São Paulo de juniores no início do ano na temporada de início do ano olha para a cobrança prepara-se a equipe do Talbaté é a cobrança do esquenteio bola fechada saiu de soco o goleiro Juninho ganha novamente o Tanilo Sacramento no esquenteio você quer ver ele bateu fechadinho e a saída do goleiro Juninho novamente o Danilo Sacramento na cobrança olha para a fechada o desvio pela linha de fundo foi do Thiago Gomes é o Talbaté tentando né Marcelo Figueiredo é dessa maneira tem que ser bem incisivo tem que partir para cima o time do Talbaté que somente o empate agora para ir aos pênios ou até a virada do jogo 14 e meio e nessas duas cobranças de escanteio pela direita as bolas foram perigosas nessa mesmo no toque do Thiago mesmo com a toca se vai no gol ali pegou o goleiro um pouco no contrapé talvez entrasse e chegasse ao empate a tendência vai ser essa o Talbaté tendo que se soltar um pouco mais correr mais riscos porque obviamente precisa no mínimo do empate resta saber também o condicionamento físico das duas equipes o Barretos ainda está segurando para fazer as substituições ainda tem as três o Talbaté fez apenas uma mas que também até agora o Madureira entrou que participou do lance agora fez até a falta não conseguiu ainda levar muito perigo mas o jogo deve melhorar nesse sentido até de emoção vai se encaminhando para a parte decisiva e é uma classificação que está em jogo para a semifinal do A2 olha o Garuti para a cobrança de falta a favor do Barretos passamos de 15 segundo tempo 1x0 Barretos gerando ele bola do Thiago Gomes bola vai voltar no toque de bola do Lídio pela para o Pikachu bola errada na saia do Talbaté olha a saída boa do lado direito passa do Cordeiro atrás do gol apenas pela linha de fundo plantão em jornalismo amanhã para você amanhã a partir de 1 da tarde boletins ao vivo com todas as informações da votação do impeachment na câmara e das manifestações em todo o país ao vivo amanhã TV Brasil informação todos os dias para você macarate do aquele bola para o Rodrigo Soares desce pelo meio fecha volta com o Danilo Sacramento se deu o passo é bom o Carlinhos arrumou bateu cruzado bateu ali Wilson Júnior voltou o passo do Júnior Madureira no toque do Rodrigo Soares e a bola do Juninho fazendo um defesaço para o Barreto rebotando ali de fundo quase quase o Talbaté empata o jogo aí a preocupação do goleiro Juninho muito preocupado aqui com a cobrança desse esquentenho Danilo Sacramento na cobrança fechado de novo chega tirando para ali o João Vítor e a meta está marcando a falta o Galbaté está muito perigoso chegando muito bem para você escrever a jogada do Carlinhos bola bate no Wilson Júnior e o Júnior Madureira acha o lateral esquerdo que já vinha fazendo a jogada desde o início de defesa do Juninho foi ele conseguiu ter a reação de retornar para a jogada e deu um tapinha uma bola meio estranha até um toque que não foi forte mas ela ia cair por trás dele no cruzamento ali com o Wilson até tinha uma sensação de uma bola meio estranha se foi no braço ou na barriga mas ninguém reclamou então deve ter sido na barriga mesmo do Wilson Júnior lembrando só que como visitante o Taubaté teve apenas três vitórias dois empates e cinco derrotas não foi muito bem como visitante nessa primeira fase da competição do Campeonato Paulista a dois conseguiu apenas três vitórias como visitante das nove partidas das dez partidas que fez olha a chegada no meio olha o Danilo Sacramento tentou a jogada girou errado recuperou por ali bem o time do Marrentos lançamento do Norton para o Pikachu abertura do Rodrigo Soares botando a balalinha lateral cobrança do Cordeiro como disse o Marcelo Figueiredo agora vamos ver como é que vai ficar esse fôlego Rodrigo Soares agora tem que puxar o fôlego para tirar essa bola Cordeiro na cobrança aí o torcedor Marrentos fazendo a festa bola do Lídio lançamento do outro lado agora com o Wilson Júnior tem bom espaço tem a chegada do Cleidson vai chegando perto do pico da grande era abriu para o Cleidson botou no meta batida de primeira do Gabi Batista bateu como veio tirou o gol por enganhota e botou a bola na pera no fundo se ele acha o gol seria um belo gol uma gol belíssima virada hein Maurício sensacional ali a jogada até do Wilson Júnior pela esquerda e o cruzamento ele chegou concluindo a lá Luiz Soares só que guardadas as proporções a bola acabou saindo nem tão perto assim mas assustando e quase que o Talbaté chegou ao segundo gol de Macanac ali o Lídio agora chutou a bola ali para a linha lateral chutou para a galera das populares ainda o pessoal ainda a galera tá enchendo o estádio Antônio Gomes Martins o estádio Fortaleza em Baventos capital mundial do Raleio tá bom chegado Marcelo Rodri volta a bola com o Thiago deixa a bola no meio Luciano recebe a bola do Rodrigo Soares e o Macanac tem o Mineiro fugindo ele tenta o lançamento esticado de novo para o Carlinhos parece a opção do Talbaté essa é jogada ali pela direita o Carlinhos que fez gol na partida de ida até chegou a fazer o 2x1 tentando jogar pelos lados ou ter um chute cruzado ou um cruzamento enfim buscando alguém no meio da área Talbaté vai tentando essa jogada o Tacaia tá fixando muito aqui pela direita de ataque de repente se isso variasse um pouquinho mais poderia levar a algum perigo mesmo o Talbaté tendo um pouco mais agora a posse de bola o que é normal chegando um pouco mais ali não dá alguma muita sensação de buscar esse empate não sei parece que é algo mais assim na vontade do que na organização acontece claro mas não tá aparecendo tanto o que nada impede de no ataque seguinte ele chegar ao gol mas tá aparecendo mais vontade do que tanta organização assim conosco o jornalista Marcelo Figueiredo conosco também o repórter Lincoln Chaves direto do estádio Fortaleza e Barretos é ao vivo pra você as quartas de final jogo de volta primeiro jogo foi 2x2 em Talbaté e tá dando Barretos pode lembrando que qualquer empate vai pra marca do Cal pra definir quem vai chegar às semifinais por enquanto primeiro jogo já tivemos batatais né vencendo em 8x7 depois de empate de 0x0 no segundo jogo em 1x1 e aí batatais venceu 8x7 e o São Caetano perdeu a sua vaga pra esse semifinal Santo André conquistou após vencer 2x1 em casa jogou contra o São Caetano hoje e colocou 0x0 com isso levou a vantagem no empate aquele jogador ali que tava nesse momento pertinho né esse é o o seu Diego Araújo o lance anterior que você vê o Wilson Júnior ali quase que chocando um concreto ali ele tem que ter uma proteção né pra não ter problema né Marcelo sem dúvida de Veda até nervoso porque às vezes esses lances assim podem ser mais prejudiciais ó posterior coxa esquerda acho que não dá mais pro Diego não aí o Diego Araújo jogador da equipe do Barretos o Diego Araújo que jogou a partida inicial a partida dos 2x2 joga essa partida também ali naquele setor de meiro e campo jogando o lugar do Diogo Marcazão que é outro jogador que levou o terceiro cartão amarelo também olha lá o Wilson Júnior tentando evitar a saída de embora no Deus sai pela linha lateral novamente a favor do time do Talbaté passando de 22 minutos sim a mesa número 5 da equipe do Barretos o Diego Araújo voltou pra canada vamos ver se ele dá uma aguentada ali ó dá uma segurada foi uma fisgada né olha o Macaná que soltou agora pro Júlio Madureira acompanha bem o Cordeiro tirou já tá lá o Diego Araújo tirando tirando mal Rodrigo Soares lançou pra área fechada bora tirada vem dali no Sacramento botou pra área novamente do time do Barretos a bora tirada de qualquer maneira pro Gleibson vai assistir do Talbaté vem Marcelo Codri autão do gol deu um gol contra a aventragem o gol do Barretos olha a chegada do Carlinhos aí o Diego acompanhou bem o Gleibson tirou por ali foi o camisa 4 Garut já já vai trocar o time do Talbaté o Ito Roquitá acompanhando ali o camisa número 9 o Bruno Aquino Borges sim vai sair o Mineiro camisa número 7 pra entrar o Bruno Aquino Bruno Aquino que se destacou nos treinamentos essa semana treinando junto com as reservas e ele é o vice-atilheiro da equipe do Talbaté na competição com 5 gols esperança do burro da central pra conseguir pelo menos o empate quem sabe a virada é, tá aí o detalhe do repórter Lincoln Chaves isso é artilheiro no banco de reservas né Marcelo é, deve ter sido ele é a opção de jogo é quase que a quarta opção porque o ataque do jogo de ida foi o Júlio Madureira e o Jorge Mauá e dessa vez foi o Macaná que foi o Jorge Mauá e já entrou o Madureira então ele é a quarta opção olha o Thiago bota a bola do lado esquerdo o Rodrigo Soares domina em cima do Cordeiro puxou mais atrás é o Thiago Gomes tem aqui o Mineiro que vai sair daqui a pouquinho tem a 7 ele pediu bola mas não recebeu Marcelo pro Thiago trabalha gira novamente o time do Talbaté tá todo no canto do time do Barretos ficou mal botou a bola de graça o Marcelo Godric para o goleiro Juninho você destacou bem Borges nessa jogada os 11 jogadores estavam da intermediária para trás às vezes fica um atacante ali o 9 no meio campo ali para assustar um pouco mas não dessa vez todos estavam na intermediária para trás defensivamente falando da equipe do Barretos o Talbaté não teve a paciência nem a qualidade praticamente não recuou a bola para o goleiro adversário vai ganhando o lateral a equipe do Talbaté do lado esquerdo vai ser feita a substituição tá aí saindo o Mineiro 7 para a entrada do Bruno aqui no 9 está confirmado aí na sua tela na tela da TV Brasil o Campeonato Paulista 2 um dos regionais mais emocionantes o Campeonato Paulista que tem várias várias séries e tem um A2 aí tentando chegar o ano que vem na principal série a falta ali em cima do Macaná aqui do Cordeiro que leva o cartão amarelo número 2 da equipe do Barretos Barretos que daqui a pouco o Marcelo Figueiredo pode falar com a gente em relação ao desgaste do time do Barretos parece mais desgastado que o time do Talbaté vai para a cobrança o time do Talbaté vai mexer vai mexer o Barretos já confirma quem sai quem está pronto para entrar é o Jorge Preá Jorge Preá que era uma das opções de jogo ex-Palmeiras do Wilson Tadeio ex-Palmeiras jovem Jorge Preá daqui a pouquinho no campo de jogo prepara-se o time do Talbaté na cobrança de falta olha a bola fechada para cima da trave que era para o Júnior Madureira bola está tirada pela Nielo sim vai sair o David de camisa nova vai sair o David Batista o Jorge Preá camisa número 17 da equipe do Barretos o Diego Caim bota a bola atrás agora com o Marcelo bota do outro lado agora com o Thiago a substituição Marcelo é o David não teve tanta participação teve muita participação tática de entrega de correria de tudo isso mas como 9 9 mesmo ali acabou não chegando tanto perto do gol adversário olha a chegada do Talbaté o giro a tentativa ali a chegada do Danilo Sacramento a bola tirada vai voltar ali o Thiago para o Marcelo Godri para o Caim Diego sai jogando do lado esquerdo é o Rodrigo Soares olha o passo a frente olha o Danilo Sacramento no fundo ele partiu tentou demorou para o cruzamento demorou muito para o cruzamento ficou sentindo o jogador do Barretos dentro da grande área vai saindo o time do Barretos o arbitragem vai paralisar você rever a jogada esse é o Bruno Aquino né isso ele fez a jogada não foi nem o Danilo Sacramento foi o Bruno Aquino que entrou já deu trabalho hein o Marcelo Figueira já já chegou ali até na trombada está melhor fisicamente dois detalhes Borges um no lance anterior aqui uma jogada meio perdida aqui pela direita de defesa do Talbaté a bola foi reposta e o Wilson Júnior ele abriu assim o braço tipo uma desempelada brincando pra botar a mão na bola não bateu na mão a bola não bateu na mão dele mas o pessoal reclamou ali porque ele já tem o amarelo numa dessas o lance bobo ele levaria o segundo amarelo obviamente e seria expulso e o outro a gente tem a confirmação da entrada do Jorge Pereira com a 17 a saída do Batista com a 9 na equipe de Barretos e o outro que você destacou do aspecto físico a gente vê pela imagem quando dá aquele close aquela imagem mais fechada os jogadores mais cansados abaixando buscando ar fazendo uma espécie de alongamento parece mesmo que a equipe de Barretos está um pouquinho menos favorecida digamos assim do que a equipe de Taubaté nesse aspecto físico e o Cordeiro vai ser atendido aqui porque parece que está sangrando no choque com o Bruno aqui no rola enrolado ele bola ali agora o pessoal isso que é fair play não é esse fair play opa fechou o tempo com o Junior do Madureira ali com o Pikachu que é devolução de bola olha o Bruno Aquino ali fecha o tempo nesse momento vem aqui o 3 o árbitro assistente também o Emerson Augusto de Carvalho para dar uma segurada chamou o João Vitor isso não foi devolução de bola nem aqui nem na China né sem dúvida o Bruno Aquino vai levar um cartãozinho e o João Vitor também o 3 o zagueiro 3 de Barretos e o atacante da equipe de Taubaté o essa história do fair play ele é sempre da margem da confusão eu tenho opinião que isso não existe o fair play tentam fazer com que isso exista mas jogador de futebol ali deu um passe curto e o o número 16 o Júnior Madureiro já foi para o lance ele deveria ter ficado no lance exatamente deixado a zaga proteger a saída do goleiro o Júnior a gente põe sem desentender aqui o Bruno Aquino junto com o zagueiro João Vitor do time do Barretos olha lá agora nesse momento aí antes da saiu da imagem mas foi nesse momento o a troca de ali de tapas para cá e para lá olha o Bruno Aquino trabalha agora com Danilo Sacramento olha agora escapada do Carlinhos olha o Tom até tentando empate jogou no meio acompanha bem o Diego Araújo o batalho de fundo escanteio lá direito aí o Bruno Aquino o número 9 tá longe de parecer com o Luiz Soares mas tem um corpo parecido com o Luiz Soares pela cobrança do Danilo Sacramento fechado de novo a bola tirada voltou ali o Macanac olha a bola viva na grande era o Barretos a bola tirada pelo Garute olha a boa chegada ali do Pré Jorge Pré que já entrou no jogo vem para o contra-ataque agora o Norton vem o Barretos demorou a definir olha o Danilo Sacramento o jogo começa a ter emoção no finalzinho porque o Tom até dentro do bate para chegar na marca do calça definição semifinais o Barretos vai segurando já vi o impedimento do Júnior Maduro lá na frente sim Lincoln Chaves só confirmando os cartões para o João Vitor camisa 3 do Barretos e o Bruno Aquino camisa 9 do Tabaté naquela confusão ali que aconteceu e naquela saída de campo o jogador do o jogador o William o William Cordeiro jogador da equipe do Barretos estava fazendo um curativo no supercílio que havia cortado estava tudo ok mas na hora da confusão ele acabou levando uma bronca do quarto árbitro que tentou ajudar ali na situação e vai mexer o Barretos quem vai entrar aqui é o camisa número 16 o Chuck vou confirmar quem sai o Chuck daqui a pouco pinta no pedaço a 16 pelo time do Barretos Barretos vai segurando sua vaga vai chegando às semifinais nesse momento passamos de 31 vamos chegando a 32 olha o escapado no meio lançamento do outro lado para o Danilo Sacramento ficou em frente já abriu a bola com o Carlinhos acompanha o Gleidson e a bola vai ali no fundo sim, Lincoln vai sair o Wilson Júnior camisa 11 é porque ele já está com esse problema lembrado aqui pelo Marcelo Figueiredo a questão de que ele já quase levou o segundo cartão quase que vai embora e deixa o time do Barretos com menos um olha o Danilo Sacramento na cobrança lado direito perna canhota na bola perna trocada é perigo dobrado para o Barretos está cobrando sempre fechadinho não estava autorizado não é isso? porque o Chuck está aí entrando um belo cabelo embora esse cabelo que eu queria ter que cabelo bonito eu prefiro assim mesmo sem tem um pouco olha o Danilo Sacramento na cobrança olha a cobrança feita na primeira trave era o desvio ali na tentativa do Thiago para atirar o time do Barretos tem sempre o contra-ataque agora com o Morto se lançar o Chuck tem do lado direito a boa chegada vai chegando por lá o Pikachu o Loto lá do Zapitinho o Jorge Preá fez jogar o Pikachu dançou para cá para lá adiantou opa caiu o chute do Chuck e a bola pela linha de fundo tocava pelo goleiro Maurício reclamou o Pikachu quando fez uma fileira ali fez uma fileira para dentro da grande área vamos ver esse jogo ele até mereceu o amarelo vai para a cobrança prepara seu time do Barretos aí a sua torcida com as bolas e gas com vermelho, amarelo, verde as cores do Barretos olha a cobrança para a área olha a subida, desvio da Lute e o goleiro Maurício foi lá no último andar para pegar essa bola bela defesa bela defesa pontinho do dedo pontinho da luva bola de cabeça bela defesa aí você tem revendo por trás do gol o Chuck o Chuck 16 pintou o lugar do Wilson vai para a cobrança prepara-se Glendison vai para o escantinho vai para o escantinho o time do Marrentos aperta tentando o segundo gol para aliviar a sua torcida olha o desvio de cabeça do João Vitor voltou para o domínio do Norton girou o corpo mas demorou para o centro a bola chegou agora com o Thiago Nomes agora é o contra-ataque do Talbaté tentando ligar o ataque a bola vai do lado esquerdo olha o Macanac prendeu a bola tentou o passe não deu na primeira é o Carlinhos que está lá do outro lado não é o Macanac é o Carlinhos que está lá do outro lado agora pegou lá embaixo a marcada a foto em cima do número 8 Lídio Brasileirão Feminino quarta às 7 da noite Brasileirão Feminino de futebol próxima quarta as águias do São José enfrentam Corinthians 7 da noite ao vivo teve o Brasil paixão pelo futebol está aí o Lídio que recebeu a falta e não tem nenhuma pressa o time do Marrentos prepara o João Vitor está ali o Lídio também dobrança feita à frente ajeitada a roubada do lado direito Cordeiro tenta a jogada de fundo e a tabelar ali no meio deu certo sai o time do Marrentos esse tem que ter pressa o time do Marrentos o povo da central tem que ter pressa enquanto o tom do Vale vai segurando o resultado 2x2 no primeiro jogo 1x0 vai levando as semifinais o Marrentos olha o Macanac em cima dele o Gleitson fez a falta aí o Diego bola do outro lado para o Thiago pode sair jogando por Rodrigo Soares o time do Marrento está todo fechadinho no seu campo bola do Marcelo é bom lembrar daqui a pouco um detalhe dessa A2 aí para você olha a chegada boa do Danilo Sacramento botou no meio acompanha ali o João Vitor bota a bola nele fundo lembrando que as duas equipes estiveram na frente da competição são Gaetano e Bragantino na primeira fase o primeiro e o segundo colocados já foram embora o Marrentino perdeu a vaga para o Matadá e São Gaetano para o Santander acontece no mata-mata vai para a cobrança prepara-se novamente o time do Taubaté é o momento do Taubaté Macanac na cobrança na primeira trave subiu de cabeça Jorge Pré atirou Matheus Borges camisa número 11 atacante vai entrar no lugar do Luciano é um atacante mais um atacante para o time do Taubaté é, não tem não tem outra alternativa porque às vezes não adianta colocar vários atacantes se a bola não chegar no ataque mas não tem muita outra alternativa não olha o Chucky olha o Chucky batido a grandeira o Taubaté tentando o time do o passe curto mas lá vai chegando o Raí tirando de qualquer marona por ali o Raí Diego Barretos insiste Chucky volta de novo passe à frente esticado errado volta agora o Diego Araújo Barretos vai segurando a bola com o Chucky no fundo acompanha o Carlinhos olha a bola com o Chucky olho no olho cara na cara fez jogada o Carlinhos chegou opa e depois que ele perdeu a bola ele deixou o braço dele pode levar a cartão até mas não vai apenas dar ali o prosseguimento na falta a favor do time do Taubaté era tudo que ele queria uma jogada que ele estava ali já até um pouco perdido rodando ali sem ter muito a confirmação da alteração a última do Taubaté entrada do Matheus Borges e a saída do Luciano o time que estava rodando ali meio sem ter o que fazer era tudo que ele queria a falta que pode até levar perigo uma falta lateral pode levar perigo ali perto da grande área ele marcou a favor eu pensei que tinha marcado para o Taubaté ele marcou a favor do Marretos vai para a cobrança o Norton daí o Norton para a cobrança passamos de 38 o goleiro Maurício preocupado no centro do gol do Taubaté o torcedor Marretos quer o segundo gol para aliviar bola do outro lado saiu de mão trocado do Maurício botou ali de fundo escanteio está reclamando que foi empurrado o Maurício olha aí o lançamento tentativa era para o Lítio saiu bem o Maurício vai para o escanteio novamente o time do Marretos agora do lado direito lá vai o Norton agora logicamente ganhando aquele tempinho ele bate agora do lado e do outro para ganhar aquele tempinho vamos chegar em cima da pinta agora com 39 em segundo tempo 1 a 0 Barretos Norton jogando para a área do Taubaté subindo cabeça desvio do Xochipré a defesa do Maurício lança para frente dentro da jogada com o Vitor Taubaté parece que perdeu aquela ligação do contra-ataque que teve no início do segundo tempo olha o Xochipré com a experiência que tem trabalhou do lado direito olha que bola do Norton chutou em cima na marcação botou para ele bateu ele ganhota e botou a esquerda do Maurício Jorge você vê aí a jogada do Jorge o Xochipré para o Norton ele bate em cima do Rodrigo Soares depois de emenda de canhota sim, Lincoln? o Ito Roque técnico do Taubaté pediu para o Matheus jogar bem próximo do Danilo Sacramento que é quem está armando e está armando meio que quase que sozinho ali no setor de meio campo do Taubaté então ele pediu para o Matheus dar uma força ali e aproximar dos atacantes e agora hein eu assim pelo que eu estou vendo o Taubaté até aqui nesses últimos 5, 7, 8 minutos que teremos contando os acréscimos não acho que vai ser agora que o Taubaté vai ter uma organização tão grande assim vai ser mais na tentativa do abafo mesmo jogou vários atletas do meio para frente em campo na escalação e tentar mais o abafo no jogo como um todo o Taubaté ameaçou até alguns momentos parecia até que tinha um pouco mais de organização às vezes mas a partida como um todo Barretos foi mais regular ele não caiu muito nem teve um domínio sensacional amplo foi mais regular e agora ia mesmo o Norton no repórter e foi precipitado tinha 4 opções e acabou batendo sem equilíbrio Repórter Brasil hoje 9h20 da noite ainda hoje as últimas informações sobre o processo de impeachment no plenário da Câmara e as manifestações em todo o país confirem Repórter Brasil hoje 9h20 da noite aqui na sua TV Brasil olha o Chuk olha que jogada esse no Carlinho vem fazendo braço o Chuk tentou para o Jorge Preá chegou bem ali o Raio Diego para o Carlinhos Barretos vai vencendo o A0 a marcada ali o amarelo para o Jorge Preá que fez a falta em cima do Carlinhos passamos de 41 momentos finais de jogo no estádio Antônio Gomes Martins o estádio Fortaleza entrada dele por baixo ali do Jorge Preá merecendo o cartão amarelo olha o Danilo Sacramento bota a bola do outro lado para o Macanac é chegado no meio do Matheus Borges tentou para o Bruno Aquino não deu a tabela certa voltou mais uma vez o time do Taubaté Matheus bola com o Thiago reabertura com o Macanac evitou a saída de bola na linha lateral botou para o Bruno Aquino girou o corpo tentou jogar a deriva não deu certo João Vítor tirou a bola fica com o Cordeiro Barreto segura o resultado vai vencendo a zero vai enfrentar o Santadão nas semifinais por enquanto segurando o resultado que vai dando a sua chegada nas semifinais do Paulista 2 a gente há pouco falava sobre o cartão maré confirmado por o Prear Jorge Prear atacante de Barretos falava sobre a eliminação dos dois primeiros a fase de grupos de grupos é a história do Matamata exatamente é um velho debate é melhor o que? decidir em casa ou já fazer o primeiro jogo em casa para colocar pressão no mandante depois acho que não tem resposta não Borges aí a torcida de Margueta fazendo a sua festa fazendo a sua festa o torcedor do Barretos o dono do vale olha a bola de cabeça a bola tirada volta o Macaraque o Taubaté tem que chegar ao gol de empate para empurrar para os pênaltis o Barreto segura o resultado para chegar às semifinais contra o Santandré olha a boa chegada quem sabe o Chucky agora dominou girou bateu para fora ele arrumou bonito para o lado esquerdo dançou em cima da zaga e quando chutou ela foi por baixo do pé dele na bola por isso a bola foi ali no fundo vamos rever aí jogada do Norton e o Chucky de frente para o Marcelo perdeu o gol perdeu mas o jogado foi bonito desde o toque do pré-ar o Norton deu a passada certa o Chucky não entrou em impedimento fez o certo mas às vezes não acontece o gol esses minutinhos finais o Taubaté não vai querer saber de defesa cabe a equipe de Barretos matar o jogo logo e não deixar chegar nos acréscimos até porque Barretos empatou com o Taubaté lá no jogo de ida quase nos acréscimos então o jogo está aberto ainda olha aqui o Sebastião Moraes jogo de bola aqui em Campizal do Norte no Maranhão Cauã, Cristian e Fortaleza o acesso desse jogo vai dar na semifras é Santandré e Barretos hoje vai ser vitória do Tourão para pegar o Batatás na final está aí participando conosco também o Léo Rodrigues Salvaté vai vencer vamos ver vamos conferir mas por enquanto está dando o time do Barretos olha lá o Pikachu em cima do Raim Diego pode Norton olha o lançamento para a grandeada do Taubaté vai passar o Tchek vai receber nossa moça era que evita não evitou sim, Nicole mais quatro vamos a 49 e agora o Pikachu que teve um problema de ombro acho que não deu mais para ele não voltou a sentir novamente deslocou é que é o deslocamento do ombro se bem que eu como médico eu já tirei o Pikachu no primeiro tempo e tirei o Diogo que sentiu a coxa agora no segundo tempo eu tenho uma medicina mais preventiva então doeu sai e descanso mas agora no finalzinho acho eu também que aí pode entrar uma uma seria também que faz parte né Bosch com certeza e a placa está marcando quatro minutos confirma aí Lincoln quatro minutos confirmado vamos a 49 quem está pronto aqui para entrar na equipe do Barretos é o camisa número 13 Lucas Mendes possivelmente no lugar do Pikachu eu vou confirmar aqui com o quarto árbitro o Lucas inclusive chegou a aquecer no primeiro tempo por uma eventual substituição do Pikachu ele mesmo saiu o Pikachu camisa 7 entre o 13 Lucas Mendes no primeiro tempo quando o Pikachu sentiu a cala do ombro o Lucas foi o primeiro a aquecer chegou até a tirar o colete mas o Pikachu ficou em campo agora mais do que nunca porque é mais um zagueiro no jogo olha a bola para o Bruno aqui no chega o jogador quarto o zagueiro Garuti vai o Carlinhos olha lá o Chuck corta a bola no meio o Diego tentou o lançamento agora na frente o Garuti para o Chuck olha o Jorge Preah chegando acompanha bem o Marcelo ele clamou da entrada do Jorge Preah ali bem alto olha a chegada o Macanac ele traz para marcar lateral a favor do time do Barretos caraca disse que não era dele o assistente ficou na dúvida ele demorou muito para sinalizar acho que o assistente foi na do árbitro vamos até 49 já estamos por conta da arbitragem nos acréscimos o Marcelo aparecido Ribeiro de Souza cobrança do Blenckson a torcida do Barretos faz a festa por enquanto vai chegando as semifinais contra o Santo André a ultra semifinal tem batatai já classificado vai dar Mirasol o Orião vai aparecer jogo às 9 da noite Mirasol olha a confirmação do Lucas Mendes no lugar do Pikachu olha a bola na área passou pelo Gregson Macanac quase que chega quem chega por aqui o Juninho vai segurando o Barretos vai com a sua torcida vai no estádio Fortaleza vai fazendo a festa vai chegando as semifinais do campeonato do Paulista 2 na tela da sua TV Brasil olha o Chuck olha a matada de bola embantou no chão arrancou com o Carlinhos a correria lá atrás dele olha o Chuck botou do outro lado para o Jorge para a bola passou ganha o Lucas Lucas Mendes está abrindo espaço lá do lado direito vem jogada em cima do Rodrigo Soares tentou ao fundo marcação ainda deu de um passo de graça deu de graça deu de graça para o time do Taubatec vem para o jogo com o Matheus Borges tentou escapar foi seguro vai pintar cartão amarelo para o Norton número 10 da equipe do Barretos aí no detalhe para você vamos chegando a 48 vamos ficar pelo minuto final daqui a pouquinho torcedor do Barretos e o torcedor lá no fundo você vê do Taubaté olhando fixo para o campo na expectativa de ainda um gol de empate mas a metade dá um lance de ataque uma foto de ataque do Bruno Aquino vamos ver aí a foto ele vai empurrando ali tentando de qualquer maneira colite olha a galera do Barretos gritando eliminado para o time do Taubaté cartão é bom lembrar que o Taubaté em 14 de maio de 2015 ano passado tirou o Barretos o Barretos ganhou a vaga por causa do Outback que não tinha um estádio altura para o A2 mas de qualquer maneira ganhou por 1 a 0 aí por isso troco agora do torcedor do Barretos olha o Lídeo chuta para o alto gol para o campeonato bola para o alto bola para o lado olha o Raí tem cartão amarelo aí o Lídeo com o Chaves já já vai confirmar olha o Chucky olha a escapada em cima do Marcelo puxou atrás para o Jorge Frear abriu para o Glenderson demorou está em perigo com o Chaves o cartão cartão para o goleiro Juninho da equipe do Barretos por retardar essa ele de campo juninho cartão amarelo apita por São Gramado o Marcelo conhecido o Guilherme de Sousa o Barretos está classificado para as semifinais no Campeonato Paulista 2 empatou em 2x2 em Taubaté e venceu 1x0 gol contra de Marcelo Godri da equipe do Taubaté 1x0 no seu campo no estádio Fortaleza estádio Antônio Gomes Martins e Juninho levou o cartão segurou fez a cena mas o torcedor de Barretos faz a festa hein festa bonita 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 vamos então até Lincoln Chaves treinador Ito Roque da equipe do Taubaté Ito a equipe do Taubaté criou oportunidades acabou não chegando ao gol é o que que faltou faltou mais criação na tua entendimento o que que faltou para o Taubaté acho que o jogo foi decidido no primeiro tempo onde nós não fizemos um bom primeiro tempo perdemos muito a segunda bola não fomos um time compacto no segundo tempo nos acertamos voltamos melhor infelizmente o resultado foi feito no primeiro tempo apesar da eliminação agora o objetivo do acesso fica para o ano que vem qual análise que dá para fazer essa campanha nos Abaté como um todo um time que acabou de chegar da 3 brigou pelo acesso para 1 uma campanha boa uma campanha no meu modo de ver de um time que procurou sempre jogar futebol sempre ser um time ofensivo sempre ter posse de bola então eu faço uma análise favorável do Taubaté muito obrigado professor agora conversar com o técnico da equipe do Barretos o Wilson Tadei vai se aproximando aqui jogadores do está emocionado o Wilson a gente vê conversar aqui com o Wilson Tadei técnico da equipe do Barretos Wilson visivelmente emocionado com essa classificação né é realmente nós sabemos que ia ser um jogo difícil né a equipe do Taubaté é uma equipe muito forte mostrou esse tempo no campo mas nós fomos contundentes e na hora que tivemos fazer o gol fizemos parabéns rapaziada esse é fruto do trabalho deles eles estão sendo recompensados por uma união que há muito tempo que eu não via portanto o Barretos conseguiu uma belíssima vitória expectativa de público era grande a torcida compareceu quase 7 mil pessoas aqui no estádio pelo que eu ouvi no sistema de som qual tem sido o papel da torcida nessa campanha toda a torcida que sempre lota aqui o Estádio Fortaleza e os jogos decisivos tem sido assim nos outros acessos né é o bacana é que depois do primeiro tempo a torcida ficou um pouco calada a partir dos 15 minutos ela inflamou vibrou o jogo inteiro estimulou o jogador a correr então está de paramento o torcedor do Barretos agora é pensar no próximo jogo festejar hoje amanhã em segunda-feira já se preparar para o outro embate certo muito obrigado Borges é com você valeu Lincoln Chaves está aí então o time do Barretos classificado enfrenta o Santander campeonato paulista 2 e aqui na tela da sua TV Brasil com o gol a gente se despede um abraço galera a gente se despede